Música Fala galerinha, professor Rigo falando Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2009, primeira aplicação A população brasileira sabe pelo menos intuitivamente que a probabilidade de acertar as seis dezenas da Mega Sena não é zero, mas é quase Mesmo assim milhões de pessoas são atraídas por essa loteria especialmente quando o prêmio se acumula em valores altos até junho de 2009, cada aposta de seis dezenas pertencentes ao conjunto 0,1, 0,2, 0,3 até 60 custava R$ 1,50 Considere que uma pessoa decida apostar exatamente R$ 126 e que esteja mais interessada em acertar apenas cinco das seis dezenas da Mega Sena justamente pela dificuldade dessa última ela quer acertar na quina só Nesse caso é melhor que essa pessoa faça 84 apostas de seis dezenas diferentes que não tem os cinco números em comum do que uma única aposta com nove dezenas porque a probabilidade de acertar aqui no segundo caso em relação ao primeiro é aproximadamente quantas vezes menor Então veja, eu tenho duas opções para fazer a aposta Eu posso fazer uma aposta única em nove dezenas ou 84 apostas em seis dezenas Dezena que ele chama é o número Dezena é o número Seis dezenas pertencentes a esse conjunto Então são os números que eu estou escolhendo 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 50 até 60 Aí ele está interessado em acertar a quina Então ele está interessado em acertar cinco dessas dezenas Cinco delas Cinco delas Aí a pergunta que eu faço é o seguinte Se uma pessoa joga seis dezenas Seis dezenas Dessas seis dezenas cada grupo com cinco é uma forma diferente dela acertar na quina Então, por exemplo, se das seis dezenas ela acerta essa cinco é uma forma Se das seis dezenas ela acerta essa cinco é outra forma Se das seis dezenas ela acerta essa cinco aqui Essas cinco Essas três Essa e essa Essa aqui não É outra forma Acerta essas duas Essa e essas duas É outra forma Então eu percebo o que Das seis cada cinco escolhidas E a ordem não é importante A ordem de escolha não é importante Das seis cada cinco escolhidas é uma forma diferente dela acertar na quina Então, como ela faz 84 apostas quantas chances ela tem de acertar na quina? 84 Que multiplica uma combinação de seis e cinco Que são Das seis dezenas apostadas De cada uma das seis dezenas apostadas Escolhendo cinco entre elas Que isso aqui vai dar cinco, né? Isso aqui vai dar cinco Ou, perdão Isso aqui vai dar seis Isso aqui vai dar seis Então, quantas chances ela tem de ganhar fazendo essas 84 apostas de seis dezenas? 84 vezes seis Daqui a pouco a gente faz essa conta Daqui a pouco a gente faz essa conta Não precisa multiplicar agora, não E se eu fizer uma única aposta de nove dezenas? Ó, vamos lá Agora eu tenho nove dezenas Das nove dezenas Cada grupo com cinco É um grupo diferente É uma forma diferente de eu acertar Então, se eu acertar só essas cinco Beleza, eu acerto Se das nove Eu acertar três aqui e duas aqui É outra forma Se das nove Eu acertar essas quatro e essa É outra forma Então, das nove Cada grupo com cinco É uma forma diferente de acertar Então, eu tenho uma combinação Combinação de nove e cinco Formas de acertar A quina Se fosse a cena Seria nove em seis, né? Como é feito uma única aposta É um vezes isso Vamos fazer essa continha Combinação de nove e cinco Vai ser o quê? Nove possibilidades para a escolha da primeira Oito para a escolha da segunda Sete para a escolha da terceira Seis para a escolha da quarta Cinco para a escolha da quinta E aí, como a ordem não importa Eu divido isso por cinco fatorial Se quiser, pode fazer pela fórmula também, né? Tem gente que gosta da fórmula Combinação de NP é o quê? N fatorial Dividido por N menos P fatorial P fatorial Eu, particularmente, não sou muito fã De fórmula, não Mas quem quiser Fique à vontade para resolver pela fórmula Simplificando aqui, ó Cinco com cinco vai embora Três vezes dois vezes um dá seis Oito com quatro dá dois E aí, eu vou ter aqui o quê? Nove Vezes dois Vezes sete, né? Nove vezes dois vezes sete Chances Chances De acertar a quina E essa aqui, oito vezes seis Chances De acertar a quina Aí, eu quero saber Quantas vezes esse número É menor do que esse Ou melhor dizendo, perdão Esse número Quantas vezes é menor do que esse? Vamos fazer a continha? Ó É, aqui vai ser o quê? É Seis vezes quatro Vinte e quatro Vai a dois Seis vezes oito Quarenta e oito Quarenta e oito E dois Cinquenta Aí, aqui vai dar o quê? Quatorze 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 Vezes nove Multiplicar por nove Você pode fazer Vezes dez E tirar ele mesmo, né? Então, quatorze Vezes dez Cento e quarenta Cento e quarenta Menos quatorze Cento e quarenta Menos quatorze Cento e trinta Cento e vinte e seis Cento e vinte e seis Chances Eu tenho aqui, né? Então, aqui eu tenho Cento e vinte e seis E aqui eu tenho Cento e Quinhentos e quatro Chances Perdão Quinhentos e quatro Chances Então, eu quero saber Quantas vezes esse número É menor que esse Então, vamos dividir Um pelo outro, né? Vamos dividir um pelo outro E saber Quantas vezes esse número É maior que esse E quantas vezes esse número É menor que o outro, né? Tanto faz Então, vamos dividir Quinhentos e quatro Por cento e vinte e seis E ver aproximadamente Quanto é que dá isso aí, né? Ele fala aproximadamente Não sei se vai dar igual, né? Mas vamos dividir Quinhentos e quatro Dividido por cento e vinte e seis Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar quatro, né? Quatro, ó Quatro vezes seis, vinte e quatro Vai a dois Vai a dois Quatro vezes dois, oito E dois, dez Vai a um Quatro vezes um, quatro E um, cinco Então, não é aproximadamente Coisa nenhuma, né? É igual mesmo, né? É igual a quatro Igual a quatro Então, esse número É quatro vezes maior que esse Então, esse número É quatro vezes menor Do que esse Quatro vezes menor Gabarito aí Letra B de bola Beleza? Então, questãozinha É um pouquinho enjoada, né? Porque você tem que ter Esse pensamento Ele não está querendo acertar A cena Porque normalmente Essas questões Elas perguntam As formas que ele tem De acertar a cena Aqui eu quero apostar Acertar só a quina, né? Então, dos números apostados Eu só vou ter que tirar Cinco em vez de seis Por isso que é Combinação de seis e cinco Combinação de nove e cinco Beleza? Foi mais uma questão Do nosso quadro A XP resolve Bons estudos Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí